Fala aí meus amigos, estamos aí com mais um vídeo de Monster Hunter World, show de bola! Deixa eu ver o que está pedindo aqui, problema com balões Agora mesmo, primeiro precisamos coletar materiais Ok, deixa eu ver aqui Opções, temos aqui, temos aqui uma quest já para pegar os negócios Antes de eu fazer essas quests, acho que eu vou dar uma explorada para ver se eu consigo liberar a montaria desse lugar Eu acho que já dá para fazer agora né, eu acho Vamos dar uma explorada ali para ver Agora eu não lembro, pode ser que não, ali embaixo O meu gato aqui, se dá para mexer alguma coisa nele É isso, seu amigato não vai na você, sua missão talvez Muda equipamento, mudar meu tamigato Tem um... sei lá mano, eu lembro que tem as habilidades, agora eu já não sei Acho que está aqui ó Usa mel e recupera a vida Ah tá ó Item que usa mel de vigor ou vespa e recupera a vida Quantidade curada, aumenta a proficiência Isso aqui Gaiola, caça a inseto, usada para deter monstros E a eficácia E a eficácia varia de acordo com o tipo de inseto em seu interior Durante o aumento da profecia Isso aqui Escudo de protetor, enorme escudo de defesa Também pode ser usado para provocar monstros Porra, isso aqui É isso aqui que a gente está falando, meu amigo É o gato tanque, meu irmão Isso aqui é para pegar... isso aqui... Ah, isso aqui eu sei qual que é O bicho usa de vez em quando Vou botar o bicho tanque Vou botar meu gato mais tanque possível, meu irmão Agora eu não estou focando nada nele, né Então... Está de boa Vamos explorar aqui, mano É... Ainda tem coisa de mudança de cactos Cílima clara, pesquisa de peixe Vida nativa Aqui é uma pesquisa de tampa Eu não lembro para que que aumenta Ali tinha... Está faltando o... Qual o bicho que falta aqui? É o... É o ratalus, eu acho Aqui está os três Eu não sei Bom... O que vamos fazer? O que eu tenho que fazer? Vamos pegar lá em cima já A parada é a seguinte, meu irmão Vou chegar... E fazer o trabalho Agora a gente tem que caçar os amigatos Vamos lá Vamos lá Comer alguma bagaça E dá para levar uma marmita, não? Ataque médio Beleza Será que a gente tem... Já temos alguma coisa marcando no mapa? Não... Os amigatos aqui, ó E pode nos ajudar, né? Vou marcar eles Olha... Pegada Temos uma pegada aqui Dá para capturar esses bichos aí? Me lembro se dá para capturar esses bichos aí? Me lembro se dá para capturar esses bichos Cadê minha rede? Capturou? Capturou? Bom... Para onde tem? Inclusive tem uma pegada aqui Um bicho ainda que eu não conheço Olha o balão, né? Próximo aqui é o balão Que eu até preciso lá na... Na quest Pegadas Tem que achar símbolos Ah... Você já apareceu, né? Mas já vai gritar que eu sei Tá nervoso? Tá nervoso? Não, ele tá nervoso Tá nervoso Claro que você vai ficar me emocionando o saco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, o bicho é counter puro 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 É só Vamos lá. 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 Vamos lá.